Conheçam agora a Skin Club. Nesse site você pode abrir algumas caixas de CSGO e receber itens ainda mais valiosos. Nele você pode depositar em dinheiro ou até em skin. E se você quiser ganhar mais 10% de bônus no depósito, é só entrar pelo link da descrição. Tá querendo comprar uma skin de CSGO? Acesse então blakestore.com, melhor opção com os melhores preços. E além de vender as skins, eles também compram seu inventário ou então fazem upgrade nas suas skins velhas. A blakestore é uma das pioneiras de venda de skins aqui no Brasil. Eles aceitam todos os métodos de pagamento e entrando no site vocês vão ver a variedade de skins que tem. E se não tiver aquela skin que você tá procurando, você pode encomendar através do Facebook ou pelo WhatsApp. Pra ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link da descrição e usa o pão CSR. E aí Tô na sua bota, cachorro. Ele é bota. Tá aqui, tá aqui. O que é isso? Eu vou falar sobre meus 1paps Só queria ganhar um pistol, hein Ô Veronese, compra uma flashzinha banca, fala em aqui pro papai O papai O papai foi bruxete hein velho É pra parecer fofo Eu achei que você tinha uns 15 de verdade Normal Com a carinha dessa aqui Maravilhosa Já vou morrer do tapete aqui, quer ver? Red glitch Detroit Tem meio, passando nip Beleza Detroit Pode ser Beleza Detroit, tapete Toma Sabe o que eu quero Detroit? Que só você sabe fazer velho? Você sabe, nesse respawn aqui É moleque, ele sabe de tudo velho Tropecei de Eagle velho Pega minha M4 Eu sou burro velho Muito burro Eu sou burro velho Muito burro Não, não, vou só morrer pro caverna E depois você faz seu jogo Viadil Viadil tá buscando o time Porra Pivete, o cara é da Yugoslav Vai dele velho Fala o português corretamente correto Todo em cima Detroit, já rusha fundo aí pai Você mata oito, não? Tão doando a equipe, Pivete, pra te matar Mata aí Caraca, mas valeu aí pela doente Bunguei na tua direita Nem Tá comendo? Não sei Duas balas eu tenho Os dois, os dois, mais um, mais um, mais um Opa Caramba Ele é bem camuflado né Agora eu vou buscar ele velho Na casa dele Só vai, tipo que eu morro aí Nossa Forest 10 HP Sai, ladrão Bomb Ah, esse time é lindo Deve ter matado Ai, ligação, meu Deus Será? Você conhece ele? Então deixa eu fazer uma flash aqui Perfeita Vai, baguei, liga, baguei Liguei Liguei Pegar o Liguei agora Matei o A Tchau Eu mato ele Rua Rua? Pegar o VU então Liguei esse que entrei Bote, bote pra mim Nossa Nossa Dois Dois Liga Passa isso Liga? Eu não me acerto nem fudendo aqui Tá, já vamos finalizar B o walk aqui O nem show tem smoke pra base Tem O walkzinho hein Que isso nem Que graça é essa velho? Mano walk nem Tá, help, derrote Ué Peguei uma desde o bomb Tá cravado, tá cravado, tá cravado Vai dentro do bomb, dentro do bomb Tristeiro Nossa Tem que mexer mesmo Mexerzão Do outro Nossa mano Ai pivete Mas calma né Ele tava por perto Como que você corre assim? Eu ia voltar mano Não Liga Ele acabou esse Cimente liga Cimente Cimente Pô É isso É isso Tutorial de granadas com CSR Chefe Nossa Errei Mano walk Mangar outra aqui longa Banguei longa rua Não banguei Errei Errei mas Pelo menos eu falo né Tem os caras aí que banguei errado e falam banguei Banguei Pega a mão Tem um homem e meio de errei Tem dois lá Tem um homem e meio de errei Tem um homem e meio de errei Tira a foto aqui Eu comei boa Eu comei boa Tá 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 eu vou pegar de costas Peguei C4 e meio Tá meio aqui Último Ficou aí Só esquivando do cara Olha que eu vou fazer Não pivete não faz isso Não faz isso Ai Voltei Filidaço Não banga cara Mano para com isso velho Meu Deus Meu Deus Linchou do céu velho Essa aqui vai ser bonitinha velho Para vocês Jogar certo E aí Jogar né Filho Tô 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 olhando aqui Tô olhando aqui Vou baitar aqui Molotov em frente Eu peguei uma aqui, eu não sabia Amarelo, amarelo, amarelo Nossa Porta, porta, ultimo Você Nossa, que eu fiz o update Acho que eu tô ruim Errado Tadinha Acompanhei a B Vai, esquerda Deixa eu, você pode se movimentar Ou você vai ficar até o final do jogo Será que é possível? Atrás do bomba O outro na esquerda deve tá Tá Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vinchou, vinchou Eita, dois aqui, ó Subcat Mano, pega Mano, tá fora Secret 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 Não, tá fora Meu Deus, vai da puta Ah, vai ter que ter mais uma partida, velho Tá tão gostoso Esse é bem roto Tá caindo Mais um Vai chegar aqui, cara Nossa, rato Tem show É muito doido, velho Não dá Tem show É muito doido, velho Não dá Fuiu Ai, ai 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 Boa, Cesar Planta você, vai Queimei um pouco Os dois, os dois no mercado Consegue plantar Não consegui O que?! Nossa, eu fui olhar. Já fui. Porque motocueiro não tem freio. Que?! O que o ****? Quer dizer? É. Banguinho nas costas, cachorro. Foda-se. Céu, eu tô vivo Céu, eu tô vivo